Você que acordou bem cedinho pra começar o seu dia bem informado com o Manhã no A, hoje é quarta-feira, dia 17 de outubro. O programa tá só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Dois casais são presos suspeitos de matar de forma cruel o motorista de aplicativo. A vítima, identificada como Sidney Barbosa de Araújo, de 41 anos, foi aí induzido pela quadrilha a fazer uma corrida e acabou morto. Nove foragidos da justiça são recapturados. Nas ruas, eles ameaçavam e expulsavam pessoas de suas próprias casas na disputa por tráfico de drogas. Professor acusado de estuprar alunas em uma escola na Zona Norte volta pra cadeia após pedido da polícia e Ministério Público. E ainda, Senado rejeita a privatização da Eletrobras Amazonas Energia. E no quadro, na ponta do lápis, os resultados positivos de quem decidiu investir no mercado de comidas saudáveis. Deu muito certo, né? Eu emagreci e as outras pessoas ficaram interessadas também e pediram pra eu fazer pra elas. Isso e muito mais a partir de agora. Amanhã no ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6 horas e 2 minutos. Nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no ar. É muito simples. Manda pra cá, sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. É só ir aqui, ó. Vai no Facebook do Manhã no ar, deixa seu recadinho que eu tô esperando por você. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo Acrítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar. Ele tá disponível nos sistemas Android e iOS. E por lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo em qualquer lugar do mundo. E tem conteúdos extras feitos especialmente pra você que nos acompanha pela internet. E a gente começa essa edição com uma reportagem da área policial porque 9 pessoas foram presas por tráfico de drogas e por estarem foragidos no sistema prisional. Esse é o resultado de uma operação realizada ontem na zona sul de Manaus. Armas e munições foram apreendidas. Eles são suspeitos de cometer crimes na zona sul da cidade. Os 9 homens foram presos na operação realizada desde o início da madrugada dessa terça-feira. Tudo começou por conta daquela questão do homicídio praticado ontem lá na Santa Luzia. Nós determinamos ao comandante-geral e ao delegado-geral, através do crime organizado, que a delegacia de repressão ao crime organizado, que entrassem lá para fazer o enfrentamento desse tipo de situação. Porque nós recebemos informações de que os moradores estavam sendo coagidos pelo tráfico a deixarem suas casas. E isso é inadmissível. Então nós determinamos, as forças entraram nos bairros da zona sul, Igarapé do 40, Japiim e na própria Santa Luzia. E nós começamos a receber informações da população que redundaram nessas prisões e na apreensão desse armamento e das drogas. De acordo com a polícia, Cleiton Leal de Alencar, de 21 anos, e Francisco Lima da Silva, de 32, estavam foragidos desde o mês de maio, quando fugiram do Centro de Detenção Provisória Masculino 2. Os policiais da ROCAM começaram a operação pelo bairro Nova Esperança. De lá, as denúncias levaram a equipe até o bairro da Raiz, na região do Igarapé do 40, onde suspeitos foram presos. Os indícios levaram então a polícia até a comunidade da União, onde foragidos foram encontrados. Armas também foram apreendidas. Reforçamos o patrulhamento no local e nas primeiras horas da manhã de hoje, nós fizemos a incursão em várias casas, onde já tínhamos a denúncia prévia, onde esse bando estaria se armando para cometer crimes na cidade de Manaus. As equipes identificaram as casas, fizeram abordagem, busca domiciliar, e aí identificamos várias quantidades de armamento, essas cinco armas, pegamos alguns foragidos, a equipe imediatamente deslocou até o bairro da União de postos de novas informações, pegamos mais armamento, mais droga e mais foragidos. Destacamos aí a prisão de dois foragidos da fuga do CDPM2, em maio. Além das prisões, a polícia apreendeu drogas, uma espingarda calibre 12, uma submetralhadora, duas pistolas, um revólver calibre 38, duas armas caseiras do calibre 12 e uma arma falsa, além de muita munição. Essa é a nossa intenção, desarmar o cidadão, o infrator, desarmar o criminoso, prender e apresentar esses criminosos à sociedade, para que elas entendam que o crime não compensa. Passados os sete anos do crime, Cristiano de Melo, de 40 anos, foi condenado por matar um gerente de restaurante. A vítima foi assassinada por agressão. Cristiano ainda passou com um carro por cima desse gerente. Ele foi condenado a 15 anos de prisão. Cristiano Monteiro de Melo, de 40 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira no bairro Educandos, depois do cumprimento de um mandado de prisão. Ele foi condenado por matar um gerente de um restaurante em abril de 2011, durante uma discussão de uma briga de trânsito. Na ocasião, depois que os dois discutiram, o infrator, no caso o Cristiano, perseguiu a vítima, trocou socos com a vítima e, não satisfeito, ele passou com um carro por cima dela. Ele foi preso na época, de acordo com o mandado de prisão, foi condenado pelo júri e estava aguardando o recurso de liberdade. E ontem foi expedido o mandado em razão da condenação de 15 anos impostos pelo Conselho de Justiça, em que nós demos imediatamente o cumprimento da decisão, onde ele foi encaminhado para o compágio. Ele alega que foi um lapso temporal, um erro que ele cometeu, numa briga de trânsito, que ele se sentiu ofendido, mas que não é motivo, entendeu? Para isso, ele com raiva perseguiu a vítima, até porque ele era maior do que a vítima, o autor Cristiano era mais alto do que a vítima, então ele, aproveitando o seu porte físico, perseguiu a vítima para agredi-la e matá-la. A vítima, que inclusive tinha 52 anos, já era praticamente um senhor de idade e sequer teve como se defender. Sim, ele efetou o soco pela vítima pelas costas e, quando a vítima já caiu desacordada, ele com o carro passou por cima da vítima. Agora, o Cristiano já está preso no complexo penitenciário Anísio Jobim? Sim, o mandado de prisão foi expedido em razão já de sentença penal condenatória. Ele foi encaminhado com o compágio, onde os presos condenados pela justiça cumprem pena. Suspeito de ter cometido um homicídio, foi preso. O crime ocorreu no último dia 7, no primeiro turno das eleições. Ele foi encontrado com uma arma de fogo na zona centro-oeste de Manaus. O William Silva de Oliveira, de 29 anos, foi preso na última segunda-feira pela equipe do 10º Distrito Integrado de Polícia. Ele estava armado. Só que a polícia descobriu que ele estava sendo investigado por uma outra equipe, pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O William é um dos suspeitos de executar uma vítima no bairro Alvorada, no dia 7 de outubro. Os familiares presenciaram o crime e reconheceram, mediante fotografias, nós identificamos durante a investigação e apresentamos fotos para familiares. Os familiares reconheceram com absoluta convicção e certeza dois elementos, dentre eles o William. A princípio, a família da vítima, que foi identificada como Gelson dos Passos, alegou para a polícia que o suspeito e a vítima tinham uma rixa, uma certa desavença envolvendo times de futebol. Mas a Polícia Civil suspeitou dessa aversão até pelas características do homicídio. O Gelson morreu na porta da casa da mãe, no bairro Alvorada, por volta de seis e meia da noite do dia 7 de outubro, o dia da eleição. Ele estava parado quando quatro homens chegaram em um carro branco, modelo HB20. Dois deles desceram e efetuaram os disparos. A partir daí, a polícia começou a investigação e descobriu que um dos atiradores foi o Williams, que é conhecido como Foca. O Williams, aqui na delegacia, como a gente viu, não quis dar muitos detalhes sobre o acontecido e nega que tenha participado desse crime. Mas a família não tem dúvidas de que ele estava na morte do Gelson no dia da eleição. A polícia desconfiou porque foi praticamente uma execução que aconteceu no bairro Alvorada. E não apenas por isso. O Williams tem uma ficha extensa na polícia. Responde a vários processos na justiça desde 2009. Ele disse que já tem os crimes dele, mas nunca praticou nenhum homicídio. Mas nós sabemos que pela ficha dele e pelo que se apurou, ele é realmente um elemento de alta periculosidade. Já responde por furto, por roubo e por tráfico, desde 2009 até 2018. A vítima também respondia já por porte de arma e também tinha um homicídio quando era menor de idade. O que foi colhido aí nos autos durante a investigação é que seria uma rixa decorrente de times de futebol. Não sabemos ainda se essa realmente é uma movimentação. Acreditamos que seja mesmo decorrente do tráfico de drogas. E um homem é suspeito de estuprar a enteada. Uma menina de 13 anos. O Fred Rocha já está ao vivo com a gente e traz os detalhes desse caso. Olá Fred, muito bom dia pra você. Esse homem foi preso em flagrante pela polícia militar. Na polícia civil, ele já foi indiciado pelo crime? Adriane, muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, inclusive ele foi preso pelos policiais da 25, lá no local onde ele cometeu o crime, que foi no Tarumã. Essa prisão aconteceu na última segunda-feira. Você bem adiantou, a vítima é uma adolescente de 13 anos de idade. Ele passou por audiência de custódia. A gente ainda não tem a informação, mas ele está sob os cuidados da justiça. A gente ainda vai, com certeza, responder por esse crime que cometeu o estupro de vulnerável. A gente ainda está, inclusive, fazendo uma apuração melhor para saber o que vai acontecer com ele a partir de agora. No entanto, este crime foi relatado pela adolescente à polícia. E aí ele foi ouvido, inclusive, pela delegada responsável pelo caso, que é titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a delegada Joyce Coelho, que inclusive nos concedeu uma entrevista para falar sobre o caso. Exames de corpo de delito, como exames de condição carnal. E ele não se opôs e também doou o material para que possa fazer a comparação genética. Ele nega que tenha tido algum envolvimento com a adolescente, disse que apenas estava no local para conversar. Ele contraria a versão dela. Agora, mais uma vez, Adriane, a gente chama a atenção que esses crimes são cometidos, geralmente, por pessoas próximas, dentro de casa, vizinhos, alguém da família. Segundo informações da própria Polícia Civil, este suspeito de 25 anos de idade seria padrasto da adolescente de 13 anos. Adriane. Agora, Fred, infelizmente, tem outro caso de estupro, dessa vez no interior do estado. Onde foi que ocorreu esse crime? Quem é o suspeito? O suspeito seria o próprio pai da vítima. Mais uma vez, o relato é bem similar. A criança vítima tem 3 anos de idade. Aconteceu no município de Canutama, que fica ao sul do estado, a 620 quilômetros daqui da capital. Esse homem, de 52 anos, foi preso pelos policiais da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar e foi levado lá para a Delegacia Interativa de Polícia, do município de Canutama, onde segue preso à disposição da justiça. A criança e a mãe dela estão sob os cuidados do Conselho Tutelar. Mais um crime lamentável no interior do estado. Este suspeito deve responder também por estupro de vulnerável. Adriano. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente vai para o intervalo ainda. Hoje vamos falar dos casos da área policial. A polícia prendeu dois casais suspeitos de executar de forma cruel o motorista de aplicativo e também tem o nosso quadro de economia na ponta do lápis. E você vai ver as pessoas que decidiram investir no mercado de comidas saudáveis e estão se dando muito bem. Eu volto em instantes. Não saia daí.